E aí Fael Detona, mais uma pedrada hein filha da puta DJ pequeno MPC, puta que pariu caralho Foi na base da maldade que eu tirei teu short jeans Teu semblante de safada tipo uma puta filha Novinha, na xeréca, vem cá, vem cá Puta que pariu caralho, na xeréca, vem cá, vem cá Tua buseta viciada, tua buseta viciada, tua buseta viciada Puta que pariu caralho DJ pequeno MPC, puta que pariu caralho Foi na base da maldade que eu tirei teu short jeans Teu semblante de safada tipo uma puta filha Novinha, na xeréca, vem cá, vem cá Puta que pariu caralho Novinha, na xeréca, vem cá, vem cá Tua buseta viciada, tua buseta viciada, tua buseta viciada, tua buseta viciada Puta que pariu caralho E aí, Fael, detona Mais uma pedrada, hein filha da puta